Olá, meu amigo, minha amiga do Portal Administradores. Eu sou o Tom Coelho, um parceiro do Portal desde a sua fundação e tenho orgulho e prazer de participar agora da TV Administradores. Eu queria convidar você ao DM Talks, que é um programa onde eu acabei de fazer uma participação especial aqui com os meus amigos e eu quero compartilhar ideias com vocês e espero que seja útil, que seja aproveitoso, que você aprecie não só essa minha apresentação, mas todas as que virão no DM Talks. Vem com a gente, porque afinal de contas todos somos administradores.